Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a gerente em vigilância em saúde, Ana Beatriz Sacerona. Beatriz, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Ô Bia, a gente vem vendo números, números, casos aumentando a cada dia que se passa desse novo momento que infelizmente a gente vive com a valida do macaco. Qual que é a situação de Andradas? São três casos em investigação. Isso. Nós, essa semana, recebemos a notícia do caso confirmado, a nossa cidade vizinha, em Poços de Caldas, e também ficamos em alerta aqui na cidade de Andradas. Então, essa semana foram três casos notificados, foram lesões de pele, a situação simples, nada agravado no paciente, tinha alguns sinais gripais associados. Então, por isso, diante dessa suspeita, esses pacientes foram notificados. Então, chega a informação ao serviço de vigilância epidemiológica e começa um processo de investigação. Então, essa investigação é do médico, do profissional que atendeu o paciente, junta a vigilância epidemiológica e sempre a nossa referência, né? Belo Horizonte ou a nossa regional de Pouso Alegre. E esses três casos, João, eles não tiveram o que a gente chama de vínculo epidemiológico. Eles não saíram da cidade de Andradas, não tiveram contato com outras pessoas, não exercem profissões que tenham contato com vários tipos de pessoas, inclusive pessoas de outras cidades, outras regiões, onde foram confirmados casos. Então, diante dessa situação e sintomas, assim, muito específicos, lesões locais, sem associação com febre alta ou aparecimento daquele aumento dos gânglios, né? A situação de saúde deles, junto com essa falta desse vínculo epidemiológico, nós temos ainda a continuação do monitoramento, não foi um caso totalmente descartado, mas não tem uma evidência de que realmente seja a varíola dos macacos, tá? O monkeypox, né? Que é o termo que a gente usa na área da saúde, justamente para associar a infecção, o contágio de pessoa para pessoa e não necessariamente do macaco nessa situação, neste momento, para o homem, né? Bia, a Pós de Caldas confirmou nessa semana, o exame foi coletado semana passada, na segunda-feira houve a confirmação, tá do lado. O que isso já liga um alerta, Andradas? Qual que é essa situação? A gente percebe também que muita gente estuda fora, tem contato com São Paulo, que vem registrando vários casos. é a nossa rotina, é a nossa vida, faz parte do nosso dia a dia isso. Isso é uma preocupação? É, é sim, João, é uma preocupação. A situação hoje, ela está sob controle, mas é um sinal de alerta. Como começou a Covid, né? Quando iniciou. Então, é uma doença nova, nós estamos recebendo notas técnicas com atualização a cada período do dia, nem estou falando a cada dia, porque às vezes no mesmo dia já recebemos várias atualizações. Os números aumentam a cada momento, a transmissão é rápida. Como a Covid, o monkeypox, a varíola dos macacos, ela é transmitida por contato com outras pessoas, a parte respiratória, a saliva, os objetos que foram recentemente tocados pela pessoa infectada. Então, o contágio, ele é muito rápido. Se você for analisar que antes era uma doença que ela era endêmica, era comum em algumas cidades da África, Reino Unido descobriu no dia 15 de maio. Então, esse, olha como foi rápido a chegada no Brasil, né? No final, no dia 31 de maio já tínhamos caso no Brasil. Menos de um mês depois, já tínhamos um caso em Belo Horizonte, aqui em Minas. Então, é muito rápido. Como você falou, já temos aqui na cidade vizinha. Então, é claro, está sendo feito o isolamento desse paciente, todo esse controle. Mas não é só na cidade vizinha. Então, muitas pessoas vêm para Andradas, os andradenses têm a vida normal deles, né? Que estamos na nossa normalidade agora, viajando, trabalhando em outras regiões. Então, é o cuidado necessário mesmo, que a gente já sabe, né? A correta higienização das mãos, o uso das máscaras, principalmente das pessoas que têm risco, né, João? Nós sabemos que hoje não está fazendo mais parte do nosso dia a dia. Mas se você tem um problema de saúde, vai numa região onde você vai ter um contato maior com pessoas, que lá sejam protegidas aí a sua família, a sua saúde, também evitando essa contaminação. E é muito importante. Diante de qualquer lesão, é muito melhor que a gente faça, como fizemos até agora com esses três casos, notifique mesmo, não tendo fortes evidências que seja, para que seja iniciado esse monitoramento e tentar conter essa doença quanto mais a gente puder. Bia, você falou desses três casos. Essas três pessoas hoje, elas estão em monitoramento, elas estão em isolamento? Qual que é a situação? Elas estão em monitoramento, elas estão em isolamento. Receberam a orientação quanto ao cuidado também dos seus familiares, né? Então, não compartilhar os objetos, não dormir na mesma cama, principalmente ali no mesmo lençol, manteram um distanciamento de pelo menos um metro, estão sendo monitoradas. Para observar se essa evolução dessa doença nos leva aí à necessidade da coleta do exame e até, né? Algo mais restritivo. Mas passam bem, tá? E assim, a investigação mesmo, a discussão com outros profissionais, o acompanhamento dos casos, eles nos levam muito mais a crer que não seja a doença do macaco. Não tem lesões tão específicas, são lesões muito pontuais, são em extremidades ou pés ou mãos, né? Não tem acometimento de outros órgãos, não tem aqueles sintomas gripais associados que é comum nessa doença. Então, muitas vezes começa com febre, mal-estar, incômodo na garganta. E aí vem uma febre mais alta, aparecimento daquele, aumento daqueles gânglios na região. Às vezes o paciente tem até dificuldade para engolir. As lesões começam muito na região da face, região da boca, desce também para tronco. Muitas vezes são em extremidades, mas podem acometer até órgãos genitais. Esses três casos não têm essas características. Então, são mais específicos, região ou dos pés ou das mãos, tá? Outros exames estão sendo feitos, né? Para ver se não é também uma outra, né? Uma varicela, herpes ou até mesmo catapora. Se não é uma outra patologia que possa estar confundindo nesse momento. Mas por questão de segurança e de por precaução, eles estão isolados, todos passam bem, todos estão sendo acompanhados pelos seus médicos, né? E a situação é sob controle. O que com o Andradense nesse momento? Qual que é a mensagem? Você que está no setor de saúde, passa para o Andradense? Diante de qualquer alteração de pele, que é o que nos chama a atenção, associado também a sintomas gripais. Então, começou com mal-estar, febre, sensação de gripe mesmo, e aparecimento de manchas pelo corpo, é muito importante procurar o serviço de saúde. Até porque, João, a dengue, por exemplo, ela pode ter petequias, ela pode ter uma alteração na pele. Então, hoje, com essas doenças virais que rapidamente estão infectando a população, não ignore, ah, é apenas uma reação alérgica, é alguma coisa que eu fiz de diferente. Na dúvida, procure o serviço de saúde. Então, é uma forma de proteger a saúde dessa pessoa e também da população em geral. Bia, a gente está falando de uma doença nova que vem começando a preocupar, mas o Covid está aí ainda. A gente, vocês fecharam, é o último mês de julho, foram 280 casos, infelizmente, 2 óbitos. A gente vê uma redução em relação a junho, que foi 383 casos, mas uma redução bem grande em relação a janeiro, foi 1.501 casos e 3 óbitos. Nesse mês passado, tivemos 11 internações, fazendo um geral desses casos aqui em Andradas, mais de 7 mil casos registrados. A maioria é mulher, mais de 56% e mais de 43% são homens. Como você vê a situação do Covid agora, nesse momento? E essas duas doenças juntas, podem complicar ainda mais a situação do setor de saúde? Podem, sim, complicar, João, porque o nosso medo é sempre sobrecarregar o sistema de saúde. E por ser uma doença infecto-contagiosa, você está correndo risco também, quando você está junto com um número maior de pessoas no serviço de saúde. Então, o reforço é sempre a vacinação, porque embora a gente esteja falando da varíola dos macacos, a gente observa que o que diminuiu essa gravidade desses casos da Covid foi o avanço vacinal. E até mesmo o aparecimento dessas doenças que estavam erradicadas, a gente vê que muitas vezes é falta da adesão da campanha de vacinação, que eu não estou me referindo só à Covid, mas àquelas vacinas das crianças. Hoje nós temos ainda muitas crianças com o atraso da carteirinha de vacinação. Então, é importante esse cuidado e sempre o alerta em relação à sua própria saúde. Então, diante de qualquer manifestação diferente, procure por atendimento. Então, a gente prefere que a pessoa procure no tempo hábil, evite que transmita para outras pessoas, para a gente evitar aí essa preocupação que é a sobrecarga do serviço de saúde. Então, Covid hoje, estamos realmente numa fase tranquila da doença. Nós tivemos um inverno menos rigoroso, isso também contribuiu, né, João? Nós chegamos a em torno de 17, a média 17 novos casos no mês de junho. Em julho, nós fechamos o mês com uma média de nove novos casos por dia. Então, mostra um controle dessa doença, né? Nós tivemos a festa do vinho, isso preocupa? Realmente, mais pessoas, né, estiveram em contato uma com as outras, mas nós já temos aí mais de uma semana após festa e nós não acompanhamos esse aumento. Então, isso é um ponto positivo. Continuamos em alerta nessa próxima semana, né? O pico até já informado mesmo pela nossa regional seria o final do mês de julho. Então, foi realmente, foi tranquilo. Nós estamos começando o mês de agosto agora, em relação à Covid, com um cenário muito favorável. O que nós observamos? Muitos pacientes, né, em torno de 50 pacientes ainda idosos infectados neste mês, né? Inclusive, acima de 60 anos e inclusive acima de 70 anos. Então, que não estava necessariamente associado à aglomeração, mas sim à predisposição dessas pessoas a terem mais síndromes gripais, independente da Covid. Então, isso até nos tranquiliza em relação agora, essas permissões em relação às atividades que voltaram ao normal, às festas, né? Então, nós tivemos muitos pacientes idosos acima de 70 anos, que não são aquelas pacientes que frequentam necessariamente festas e eventos, né? É claro que tem exceções em todas as faixas etárias, mas é uma faixa etária que tem hoje atividade, mas não necessariamente a aglomeração. São pessoas que têm maior predisposição à síndrome gripal nessa época do ano mesmo. Então, assim, por que estou me referindo a isso? São as pessoas que precisam agora ter o maior cuidado também em outras doenças infectocontagiosas, como a Moken Pox, a varíola dos macacos. Então, uma atenção. Quem faz um tratamento que tem uma imunossupressão, então, um tratamento oncológico, uma doença reumática, que já tem o sistema imunológico mais deficitário? As gestantes, as crianças pequenas, os idosos, principalmente se tem uma comorbidade, que continue usando a máscara em local fechado, caprichando muito na higienização das mãos, que é um ponto tão importante para a prevenção, tanto da Covid, quanto da varíola dos macacos. Bia, queria muito agradecer a sua participação e a sua desclarecimento. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a gerente de Vigilância em Saúde, aqui da Sardinha Andradas, Ana Beatriz Saceron. E aí